Música Oferecimento Infraex, estruturas pré-fabricadas de concreto. Visite nosso site. Representantes de entidades patronais, sindicais e de classe como a ACE e a CDL Erechim, entre outras, participaram na tarde dessa terça-feira de um ato público em defesa à pátria e por um Brasil melhor. As entidades pediram o combate à corrupção, buscando uma sociedade mais justa, o fim dos casos de foro privilegiado, a manutenção de condenações do Supremo Tribunal Federal para condenados em segunda instância, investimentos na Polícia Federal, redução no loteamento político e reforma no sistema do Tribunal de Contas da União, além da diminuição de cargos de comissão dos serviços públicos. A manifestação contou com dezenas de pessoas e aconteceu na Praça da Bandeira.